Todo mundo aqui vai dançar Alô, aqui o Teclas Segura essa aí, meu filho Essa é nota, hein O Miguel sai Os furinhos de migra O galã dos baritóis E essa é pra galera que tá se puxando Eita porra Eu me apaixonei pela garota de programa E tô perdido sem saber o que fazer Não conheço o sentimento de um amor de uma semana A mais de mês eu não consigo te esquecer Eu me apaixonei pela garota de programa E tô perdido sem saber o que fazer Não conheço o sentimento de um amor de uma semana A mais de mês eu não consigo te esquecer Se eu deixei minha cama A língua se não tá Meu coração recama É voa de procurar Garota de programa A mais de mês eu não consigo te esquecer Eu me apaixonei pela garota de programa E faz um mês eu não consigo te esquecer Sacudindo a galera Milmar Ferreira Milmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Eu me apaixonei pela garota de programa E tô perdido sem saber o que fazer Não conheço o sentimento de um amor de uma semana A mais de mês eu não consigo te esquecer Eu me apaixonei pela garota de programa E tô perdido sem saber o que fazer Não conheço o sentimento de um amor de uma semana A mais de mês eu não consigo te esquecer Se eu deixei minha cama A língua se não tá Meu coração reclama Eu saio da rua procurar Garota de programa Meu coração tá sofrendo por você Garota de programa Já faz um mês eu não consigo te esquecer Filmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Oh meu filho Revolta o cano para em dois mil Morapinha 3 Oh nós não forrou Sacudindo a galera Sacudindo a galera Filmar Ferreira Divulgações O Corpo Polícia do Tocantins Eu estudei bastante Eu estudei bastante Bastei no vestibular E também na faculdade Eu estudei bastante Eu estudei bastante Bastei no vestibular E também na faculdade Agora eu sou Eu sou um engenheiro Bastei na profissão Pra ganhar muito dinheiro Agora eu sou Eu sou um engenheiro Bastei na profissão Pra ganhar muito dinheiro Vou comprar um high-low Tô na equipada, para dar cavalo de pau, pelas ruas da cidade, eu vou comprar uma relâmpada Ô balanço bom, moça! Eu estudei bastante, eu estudei bastante, passei no metibular e também na faculdade Eu estudei bastante, eu estudei bastante, passei no metibular e também na faculdade Agora eu sou, eu sou um engenheiro, passei na profissão para ganhar muito dinheiro Agora eu sou, eu sou um engenheiro, passei na profissão para ganhar muito dinheiro Eu vou comprar um morrelo toda equipada Pra dar cavalo de pau pelas ruas da cidade Eu vou comprar um morrelo toda equipada Pra dar cavalo de pau pelas ruas da cidade Vamos morar assim, nega! E o Mar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins William Sani, o Swing de Minas Mais um sucesso nosso aí, hein? Alô, Ricardo Moura, os moleques da Bahia Joga pra cima, meu bem! Ô galã dos palitões Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Seleio meu cavalo, parto pra vaquejada E tem mulher bonita e cerveja gelada Chega o fim de semana, é paredão ligado Curtindo com os amigos e as meninas do meu lado É só no buco-buco, é só no divantelo É paredão ligado, cerveja o esquilo É só no buco-buco, é só no divantelo É paredão ligado, cerveja o esquilo Tum, 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 ta-ta-ta-ta Abra o paredão que as gatinhas vai dançar Joga pra cima minha ponta O homem é bom, o homem é espetacular, com certeza Mais um sucesso nosso aí Essa tá na boca da galera Celei o meu cavalo, parti pra vaquejada E tem mulher bonita e cerveja gelada Chega o fim de semana, é paredão ligado Curtindo com os amigos e as meninas do meu lado É só no buco-buco, é só no desmantelo É paredão ligado, cerveja, uísque e gelo É só no buco-buco, é só no desmantelo É paredão ligado, cerveja, uísque e gelo Abra o paredão que as gatinhas vai dançar Abra o paredão que a festa começar Abra o paredão que as gatinhas vai dançar Tum-tum-tum-tum vou-ançar Vim Mar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins E a galera do Nordeste Tá sempre curtindo o William Sane E aquele abraço O William Sane Os link de Minas Alô, Grêmio do Estecado Toca nóis, hein, meu irmão O Galão dos Paridões Comprei a beca nova de um trato visual Cabelo é saúro e as meninas pagam pau Em final de semana eu saio pra dar rolé Aqui o moleque é doido e você sabe como é E você de bobeira dando mal no meu irmão E eu com a mulherada curtindo o porrozão Eu touro na parada, acomodando com a galeré Parra, pinga, foguete, só tem moleque E eu na vida boa sem nenhuma preocupação Cada um no seu problema, meu negócio é condição E vai se pão Piseiro, caixa essa mulher Forrou a noite inteira e vai se pão Piseiro, galera, balançando na pegada do vaqueiro E vai se pão Piseiro, galera, balançando na pegada do vaqueiro Pode dançar, pode mexer O William Sane é ao vivo A pisada é figura Comprei a beca nova e dei um trato visual Cabelo é saúro e as meninas pagam pau Em final de semana eu saio pra dar rolé Aqui o moleque é doido e você sabe como é E você de bobeira dando mal no meu irmão E eu com a mulherada curtindo o porrozão Eu touro na parada, acomodando com a galera Barra, pega foguete, só tem moleque esperto E eu na vida boa não tenho preocupação Cada um no seu problema, meu negócio é condição E vai se pão Piseiro, caixa essa mulher Forrou a noite inteira e vai se pão Piseiro, caixa essa mulher Forrou a noite inteira e vai se pão Piseiro, galera, balançando na pegada do vaqueiro Bora, pode enxergar, pode enxergar, meu irmão Bora, piseiro, piseiro, bora O original e ponto O William Sabe, o fundo de Minas Minha galera de Minas Gerais Pode balançar que é sucesso Entro no meu carro Aro, desito, rebaixado Vou pra casa tocando aqui A gente bota pra moer, bota pra moer As gatas me ligando E nos avisando, o grupo tá bobando Hoje é desmantelo Um whisky, Red Bull e muito gelo Vem! Oh, oh, oh E chama a mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Avisa a mulherada o William Sabe chegou Oh, oh, oh E chama a mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Então bora, bebê, vamos tocar o terror Mora que é sucesso É pra tocar nos paredões Entro no meu carro Aro, desito, rebaixado Vou pra casa tocando aqui A gente bota pra moer, bota pra moer As gatas me ligando E nos avisando, o grupo tá bobando Hoje é desmantelo Um whisky, Red Bull e muito gelo Vem! Oh, oh, oh A brisa a mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Então bora beber e tocar o terror Oh, oh, oh A brisa a mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Vambora beber e tocar o terror O William Sabe, o swing de pita A galera do porro aí Joga a mão pra cima Vem! Eu sou porrozão A brisa da figura Alô, é aqui Aquele abraço que eu pode Toda a galera de Santa Clara Mais um presente Valeu! O William Sabe, o swing de pita E quando chego no porro A mulherada cola em mim Me chama de delícia de gostoso safadinho Com pita de playboy tiro onda de varão A mulherada pira vem comi na minha mão Quando chego no porro A mulherada cola em mim Me chama de delícia de gostoso safadinho Com pita de playboy tiro onda de varão A mulherada pira vem comi na minha mão E desço uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, garçom, não tem misera E bota um isco nessa mesa aqui agora E só que a partida é o William Sani, nós adora E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, garçom, não tem misera E bota um isco nessa mesa aqui agora E só que a partida é o William Sani, quem adora Eita, aquilo apaga de forró O William Sani vai do chão, levanta a pão Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, o isco, pinga e tegueja Eita, aquilo apaga de forró O William Sani vai do chão, levanta a pão Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, o isco, pinga e tegueja E a galera de Minas Gerais Pode balançar, que é sucesso, velho Pega, agarra e joga lá na fala E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pita de plebó, atira o onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pita de plebó, atira o onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, garçom, não tem misera E bota um isco nessa mesa aqui agora E sorte a batida, é o Willian Sani, nós adora E desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, garçom, não tem misera E bota um isco nessa mesa aqui agora E sorte a batida, é o Willian Sani, nós adora Eita, que lapada de porrão O Willian Sani faz o chão, levanta a porra Eita, que fez na magaceira É muita pegação, o isco, pinga e tegueja Eita, que lapada de porrão É o Willian Sani, mas o chão levanta a porra E fez na magaceira É muita produção, pinga o isqueiro e cerveja Simbora sim, bora balançar meu bem Quem é o cantor? O Willian Sani, eu sou o suíço de Minas Olha a lapada de porrão, menino É só fizer o bom, é só fizer o bom Godinei Pereira, o swing da pisada Aquele abraço, meu patrão É sucesso E quando eu chego no forrão, a mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo Até derrama E quando eu tô chegando, a mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira só não topou, não topa Eu quero entrar É nesse bale que eu vou É nesse bale que eu vou Me fico com meus amigos e curti com meu amor É nesse bale que eu vou É nesse bale que eu vou Dançar com uma gatinha e curti com meu amor É nesse bale que eu vou Me fico com meus amigos e dançar com meu amor E chama chama, chama Nessa gatinha no salão E dança com o latinho, não dá coisa não Javeca o navidinho não dá erro não Vem, vem, vem É nesse bala que eu vou, é nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e curtir com meu amor É nesse bala que eu vou, é nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou, é nesse bala que eu vou Curtir com meus amigos e dançar com meu amor Valdinei Pereira, o swing da cruzada E quando eu chego no forró a mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo Até derrama E quando vai ficando tarde a mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira só não topou Eu quero entrar É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos e curtir com meu amor É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos e curtir com meu amor E chama, chama, chama Essa gatinha no salão E dança coladinho E não dá alma, não Já beca o meu vidinho E não dá erro, não Vem, 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 vem Chama, 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 dança gatinha no salão Colado, coladinho, e não dá erro não Xabeca no vidinho, empenho de montão Essa menina tá curtindo o quaredão Meu bala que eu vou, é nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor Olha a pisada aí, menino É pra cantar os paredões, bora balançar Hoje é o fim, esse amor Que eu perdi, que acabou Sem querer, renasceu A vontade de ceder Tá tão linda, gostosa, sublime, chamosa Deu dó, ai deu dó A vontade no peito, naquele momento Falou, mas falou Eu sinto falta dela E namorar com ela Um dos beijos, ponto amor Que ela dava por amor Eu sinto falta dela E namorar com ela Um dos beijos, ponto amor Que ela dava por amor Hoje eu vi Esse amor, que eu perdi, que acabou Sem querer, sem querer E namorar com ela A vontade de ceder E namorar com ela E um dos beijos, ponto amor Que ela dava por amor Eu sinto falta dela Eu sinto falta dela E namorar com ela E um dos beijos, ponto amor Que ela dava por amor E um dos beijos, ponto amor Transcrição e Legendas Pedro Negri William Sani, o Swing de Minas Ei garçom, essa cachaça aí meu bem É paredão ligado e as meninas do meu lado É só enchendo o corpo e derramando assim ó Se eu leio meu cavalo, partiu pra vaquejada Que tem mulher bonita e cerveja gelada Chega o fim de semana, paredão ligado Curtindo com os amigos e as meninas do meu lado É só no bucubu, é só no desmantelo É paredão ligado, cerveja o escugilo É só no bucubu, é só no desmantelo É paredão ligado, cerveja o escugilo Tu, 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 tu Cê ganha o meu cavalo, partiu pra vaquejada Que tem mulher bonita e cerveja gelada Chega o fim de semana, é paredão ligado Custido com os amigos e as meninas do meu lado É só no bucubuco, é só no desmatelo É paredão ligado, cerveja, o estugilo É só no bucubuco, é só no desmatelo É só paredão ligado, cerveja, o estugilo Abra o paredão que a festa vai rolar Gastou nossa batista que a festa vai rolar Gastou nossa batista que a festa vai rolar Quem sabe dançar, quem não sabe só balança, meu bem William Sani, o sonho de titular A festa vai rolar A festa vai rolar A festa vai rolar E aí 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 E aí